Fomos morar assim, a minha mãe passou a trabalhar para um professor, ele era dono de um colégio, e nos fundos desse colégio tinha um barraco onde nós morávamos ali. E a vida foi rolando, foi rolando e eu vendendo jornais, e de repente, dentro daquele negócio de jornal, eu descia, ia lá na Praça Mauá, onde tinha a redação do jornal à noite, que hoje tem o prédio da Rádio Nacional, então ali era onde tinha distribuído o jornal à noite, rolava ali. E eu fiz conhecimento com um rapaz, que ele não era vendedor, ele era o que entregava os jornais nas bancas, trabalhava na distribuição dos jornais, que era o Lauro dos Santos, o Lauro dos Santos Gradim, compositor, todo mundo conheceu, ele já fazia parte da escola de samba e tal, Eu não conhecia a escola de samba, eu nem imaginava como fosse a escola de samba, mas tudo tem seu dia. Eu acabei um certo dia, ele me convidou e me levou para lá para conhecer o que era a escola de samba, e eu fui conhecer a Mangueira. Tinha eu, meus 12, 13 anos, uma noite lá, eu saí, ele me foi comigo, eu fui com ele lá, aí fui lá conhecer a Mangueira, e lá eu passei a gostar do ambiente, lá no buraco quente. Naquela época, no buraco quente, a vida era risonha e franca. Tudo na maior alegria, na maior liberdade, não havia perigo nenhum, você podia chegar, ah, chegado. Não é as coisas como estão hoje, que você fica meio cabreiro de ir aqui e ali, mas naquele tempo você podia andar pela cidade a qualquer hora, e não tinha problema. Às vezes dizem que a gente é saudosista, mas o que é bom a gente tem que falar, né? É, eu quando cheguei na Mangueira, eu não conhecia ninguém. A única pessoa que eu conhecia era o gradinho. E depois lá eu conheci o, tinha o, o Manga. O Manga era parente do Alcibia de Barcelos. E ele também trabalhava nos jornais, na parte do centro da cidade. E aí começou aquela, a gente vai se entromando com um, com o outro, e tal. E eu fui ficando na Mangueira. Aí me animaram a participar da bateria. E eu comecei a aprender a bater tamborim, bater, não tinha naquela época uns pandeiros, que uns pandeiros sem batinela, né? Aquele pandeiro sextavado assim, só no couro. Ali, quando precisava, tinha que acender um papel, esquentar ali, tal, pra ele esticar, então bater, aquele negócio. Naquela época tudo era diferente. Mas bom, mas era bom, era gostoso. Eu conheci muita coisa, muita música naquela época. E uma das músicas que eu gostava, que eu cantava, quando ia assim, naquele grupo, né? Era uma música que fora, fora apresentada na Mangueira, num dos ensaios da Mangueira. Porque naquela época o compositor chegava, ele cantava a música, né? E a gente tinha que cantar com ele ali na hora. Não tinha nada de botar na rádio pra tocar, nem nada disso, não. Era prender ali na hora e cantar na hora. E o Cartolas teve um dia lá que cantou uma música chamada Fita Meus Olhos. Fita Meus Olhos Vê como eles falam E como reparam O que eu proceder Não é preciso dizer Deves compreender E até mesmo notar Só no meu olhar Só no meu olhar Fita Meus Olhos Vê como eles falam E como reparam O que eu proceder Não é preciso dizer Deves compreender E até mesmo notar Só no meu olhar Só no meu olhar Não me acuses Por eu te confessar Que nasces Para mim Te amar Gosto tanto Gosto tanto Tanto de você Gosto tanto Gosto tanto E até mesmo notar E até mesmo notar Só no meu olhar Eu comecei Eu comecei Eu gostava de bater uma pelada e tal E tinha um Um time De futebol Na Piedade Que era o Piedade Futebol Clube Que eu gostava Então eu fui Ia pra lá Jogar futebol E o resultado Esse time Através desse time Foi que eu comecei A me A me interessar Um pouco Por música Porque A gente Sempre aos domingos Depois do jogo Às vezes a gente jogava Num determinado bairro E o pessoal Ia na condução Todo mundo brincando Todo mundo cantando E eu começava a cantar As músicas de época Eu não tinha nem pensamento Nenhum de ser cantor Apenas cantava Como os outros cantavam Todo mundo brinca Todo mundo gosta de cantar E eu Então eu estava naquilo ali Uma noite Depois do futebol Nós fomos Pra um Pra um restaurante Que existia Na estação do Mé Chamado Bar Imparcial Aí chegamos lá Ah O negócio aqui E é o seguinte Todo mundo come O que quiser No fim Paga todo mundo igual Não adianta Ele ficar fazendo Cerimônia não Quem quiser Come e bebe O que quiser Agora no fim O que tocar pra um Se toca dez É dez pra todo mundo Tudo bem Então fomos pra lá Quando terminou Ele disse lá Vamos fazer uma seguinte Vamos dar uma esticada Até a gafieira Que tinha uma gafieira Bem no Mé O Dansk Jardim do Mé Vamos lá Vamos Então vamos Aí quando nós Chegamos lá Entramos Pagamos lá A entrada Fomos pra lá E sentamos lá Numa mesa Ficamos tomando Uma cervejinha E o resultado E o resultado é que Os colegas aí Armaram Uma em cima Chegaram Foram lá Com o dono do baile Disseram Tem um amigo Um companheiro nosso aí E canta umas musiquinhas aí Dá pra ele cantar Umazinha lá Na orquestra E o dono da casa aí Daqueles caras perto Disseram Tá bem Pagou pra ver Tá legal Chama ele lá Aí Me chamaram E eu fui lá em cima Na orquestra Botaram aquela pilha Vai Vai que dá Vai que dá E eu Fiquei empolgado Já tinha tomado Uma cervejinha Tava animado Aí o resultado Eu Quando me vi Tava lá no palanque Ensaiando lá Com o pianista E O baixista Piano Pistão Saxofone E tal E Bateria E eu Me animei Me animei aí Naquela época Já tinha Músicas Assim Que eram Sucessos marcantes No Rio No Rio de Janeiro Talvez até no Brasil Não sei Não me lembro Mas Naquela época No Rio Existia um moço Que ia Daqui de São Paulo Para o Rio E lá ele fazia Grande sucesso Que era o Vassourinha Vassourinha Tava no auge E eu Que aprendia As músicas dele Através daquelas vitrolas De botar aquela fichazinha Aquele vitrolão Eu aprendi as músicas ali E eu aprendi Uma música Que falava em futebol Que era o juiz apitor Do Wilson Batista E lá eu Cheguei lá E ensaiei aquela música Então Vai cantar Então vou Aí Pelton eu digo Eu tiro o domingo Para descansar Mas não descansei Que louco fui eu Regressei do futebol Todo queimado do sol E o Flamengo perdeu Pro Botafogo Amanhã vou trabalhar Meu patrão é vascaíno E de mim vai zombar E eu cantei essa música O pessoal Aplaudiu mesmo Eu cantei Legal Deu tudo certo Aí o homem O dono da casa Ficou Me espiando Ficou quieto Aí eu acabei de cantar Aplausos e tal Desci Fui para a mesa Aí ficamos lá Tomando nossa cerveja Quando foi daí Mais uma hora Mais ou menos O homem aí Vai no microfone E diz Ó Agora nós vamos ouvir novamente Aquele escurinho O Jamelão Eu digo Quem é o Jamelão? Eu digo Eu fiquei olhando Eu e os outros Todo mundo Um olhando para a cara do outro Porque meu nome Meu apelido Não era Jamelão Eu era conhecido No futebol Como moleque saruê Era o meu apelido Que eu tinha Do engenho novo Nada Aquelas andanças Jornaleiro No apelido Jornaleiro Moleque saruê Então Aí surgiu O tal Quem é o Jamelão? Aí ficou ele de lá Você E me apontou para mim E lá eu Dizia aí É você É você aí E lá fui eu Chegou de lá Eu cantei mais Uma outra música lá Do Do Vassourinho Não me lembro agora Qual foi Ah foi Emília Que era uma mulher Saiba lavar e cozinhar E de manhã cedo Me acorde Na hora de trabalhar Só existe um E sem ela Não vive em paz Emília 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 Não posso mais Aí eu passei a frequentar Todas as gafieiras Toda a gafieira Que pintava Né Teve o Elite Teve o Tupi Teve A do engenho novo Que era chamada de Fugão Né Então Eu ia nas gafieiras Tinha Danúbio Lá no Irajá Onde tinha baile Eu estava junto Eu gostava Eu comecei a tomar Viço pela dança Que eu fui até aos poucos Deixando Um pouco De jogar futebol Eu ficava mais na dança Eu gostava mais De dançar E dava a chance De eu arranjar uma cabrocha Para a gente Fazer aquele amorzinho gostoso Então Tudo dava certo Uma noite Eu fui Eu fui assim Indo numa quarta-feira Me lembro Foi uma quarta-feira Eu fui lá no baile Lá no Meia E tive a felicidade De conhecer Um rapaz Que ele sempre ia lá Cantar Dançar Eu Fiz uma amizade com ele O Onésimo Gomes O Onésimo Gomes É um seresteiro Que Inclusive Ele é Apresentado como Seresteiro de ouro E O Onésimo Cantava na noite Cantava num Dansk Naquela época A moda Era o Dansk Aquele furo a cartão Que o pessoal da antiga Conhece Que lembra Aquele picote Do cartão Das bailarinas Tal O cara picotava o cartão De formas que O Onésimo cantava Numa casa Chamada Eldorado Que era ali Na Praça Tiradente Ao lado Do Teatro João Caetano O prédio Até ainda existe lá Não deixaram De roubar O prédio E O Onésimo Na amizade Que eu tinha com ele Me convidou Pra ir vê-lo Trabalhar Nessa casa Uma noite Vai lá Vai lá Dá uma canja Canta lá Fica lá um pouco Comigo Eu digo Tudo bem Uma noite eu fui Eu fui lá Pra vê-lo cantar E chegando lá Eu fiquei sentado No canto Na pé da orquestra E ele cantando Aquelas músicas De época né Tudo Muito samba E eu fui ficando Por ali Apreciando ele Trabalhar E aquilo foi me dando Assim Uma experiência Uma forma De conhecimento Das músicas Que se executavam Nas casas noturnas Daquela época Então Eu Daquele dia Eu fui embora Não houve nada De repente Eu consegui um emprego Numa fábrica De borracha Em Vila Isabel Que era perto Até do campo Do América Futebol Clube E nessa fábrica De borracha Quem é que eu encontro Lá trabalhando O Onésimo Gomes Ele trabalhava De dia Na fábrica De borracha E de noite Cantava Noel Dourado Então juntou A fome Com a vontade De comer Nós dois Trabalhando Na mesma fábrica De borracha E de noite Eu ia pra lá Vê-lo cantar E comecei a ir aprendendo Músicas que eu não conhecia E a gente Eu não conhecia Eu não conhecia todas as músicas Então comecei a conhecer Fazendo assim um conhecimento Grande de músicas Eu fiquei Assim animado Comecei a me animar Com a coisa De repente O Onésimo O que que acontece O Onésimo adoeceu Adoeceu Eu não pude cantar E aí foram Me procuraram Me acharam Até nem acharam Eu de repente Eu fui lá Pra ver ele cantar E cheguei lá E falei Ih o Onésimo Tá doente Você foi bom No lugar dele Eu digo Tudo bem Aí fazia o lugar dele Pra mim Foi bom Eu Fiquei um Mais de uma semana Cantando lá No El Dorado Eu já conhecia O repertório Então o maestro Tava Todo confiante comigo O maestro Lafalse Então Botava lá E eu Pá pá Cantando tudo aquilo Eu já conhecia Havia o concurso depois do carnaval, para mostrar qual teria sido a mais sucesso, a mais empolgante. E eu defendi uma música para o Francisco Al, o Francisco Al estava viajando, e eu gravei uma música que eu não gravei, eu fui defender, eu defendi a música. Gravar eu até participei do coro, quando o Francisco Al gravou a música, eu era corista, eu fui fazer coro para ele. E calhou que no festival ele não pôde comparecer, e o autor da música, que era o Felizberto Martins, me autorizou a defender a música. Então eu fui lá cantar essa música, que foi o Maior é Deus. Maior é Deus no céu e nada mais A cidade desse mundo é muito grande Por isso ele na terra não toca mais Maior é Deus no céu e nada mais Ai 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 a falsidade dele é muito grande Por isso ali na terra não volta mais E foi bom porque essa música tirou o primeiro prêmio Eu fiquei praticamente aqui, foi uma consagração pra mim E o prêmio que eu recebi foi que o autor da música, o Felizberto Martins Era diretor artístico da Odeon E ele me deu como prêmio um contrato na Odeon E a primeira gravação que me deram pra fazer Eu não podia escolher né Eu sempre preferi ficar na espera do que me oferecesse Então me ofereceram uma gravação num disco do acordeonista Antenógenes Silva E eu gravei uma música que todo mundo as vezes fica Por que? Que música é essa a jiboia comeu? Que era assim uma espécie de um calango, um baião Que eu cantava sempre nos programas da rádio A jiboia comeu, ai, o bezerro que eu tinha Minha mula morreu, ai, me roubar a gatinha Eu gravei essa música e fiquei dali pra frente gravei umas outras músicas que não tiveram assim grande repercussão Música de carnaval como gravei Música de carnaval como gravei Falso Pirata Gravei Torei o Pau E Samariquinha Enfim, fui gravando assim umas coisas que eles me empurravam pra gravar Eu ainda não tinha assim um disco solo que eu pudesse gravar Mas dali eu terminei Até deu-se um caso interessante porque eu fui Encerrei o meu contrato na Aldeão De uma maneira meio assim complicada Porque eu era contratado da Aldeão E de repente eu fui defender um Fui gravar numa outra fábrica Um disco Pra satisfazer um compositor que não tinha um intérprete Eu achei que não ia haver problema nenhum Que o disco não ia sair meu nome Só ia sair a voz Mas aconteceu que deu um bolo Porque eu fui ajudar o Bucy Moreira Bucy Moreira era um compositor da antiga E Arnô Carnegal Tamborim Gravava naquela época tudo que era disco Era Arnô e Bucy Arnô e Bucy Então eu Pra gravar Pra ajudar o Bucy Eu fui gravar Uma música lá E botei a minha voz na música Aí deu um bolo Porque o diretor Da geral Que era o tal do Conde Deram um aviso pra ele Olha, essa voz aí É a voz do Jamelão E tal Aí ele Me cancelou meu contrato na Aldeão E eu fiquei até sem gravadora Mas de repente A companhia brasileira de disco Abriu as portas E me chamaram Então eu cheguei lá Eu tava com a música do Múlti Então eu cheguei e gravei o Não põe a mão no meu violão Não põe a mão No meu violão Não põe a mão No meu violão Você pode sambar se quiser com a minha mulher Mas por favor Não põe a mão No meu violão Não põe a mão No meu violão Se você quiser eu dou Com o cigarro pra fumar Empresto a minha mulher Se você quiser sambar Se você quiser dinheiro Também posso me emprestar Faço todo o sacrifício Pra poder me agradar Mas por favor Não põe a mão No meu violão Tira a mão daí Põe a mão No meu violão Eu gostava de cantar Assim um samba de Pra brincar Aí me deram um toque Olha, faz o seguinte Procura entrar pra sociedade E pra arrumar um dinheiro Como compositor E eu digo, tudo bem Então passei a gravar Algumas coisas minhas E quando chegou Um determinado ano Foi 60 1960 Eu Eu digo, bom, eu tenho uma música Que eu tinha feito Mas como tinha negócio De direito autoral O BC Esbace Sadembra E não sei o que mais E esbate Eu peguei a música E botei Assinei o nome da minha mulher Botei o nome da minha mulher O sobrenome Que é o nome de guerra Ferreira dos Santos Ferreira dos Santos Ferreira dos Santos É minha esposa Era quem recebe Esse direito autoral Ferreira dos Santos De forma assim Que Eu peguei a música E botei o nome dela Mas botei numa sociedade Que não era minha Que eu era da UBC E então ela passou A ficar na Sadembra Eu deixei ela Como compositora Da Sadembra Então as músicas Que eu fazia Algumas eu deixava Assinada com o meu nome E outras com o nome dela Formas que Eu quando cheguei Naquele carnaval de 60 Eu chamei O meu compadre O Astor Astor trombonista Grande maete Grande trombonista E ele Disse Ô compadre O que você quer que faça Nessa música Ele falou Vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma coisa nova No carnaval É o samba pro carnaval Mas eu vou Vamos botar aí Um negócio De um violino E não precisa ser Muita metalada Não Ele aí disse Então faz o seguinte Eu vou escrever Bota um trombone E Um conjunto de cordas Violino Viola Cello E tudo mais Eu disse Tudo bem Ó rapaz Aquilo quando o disco Saiu Foi um Auê Cheio O pessoal Que negócio Maravilhoso Que beleza Que maravilha E se for Fechei a porta Eu não quero mais Pra não sofrer Em gratidão Depois do que eu passei Feche a porta do meu coração Eu dei a ela Todo carinho E no encanto Acabei Sozinho Eu dei a ela Todo carinho E no encanto Acabei Sozinho Eu Numas andanças Que eu fui a Salvador Eu cheguei lá Um belo dia E eu conheci Um rapaz Que ele era motorista Ele vivia Fazia ponto No hotel da Bahia E ele era muito Ligado assim Com o negócio de música Lá da Bahia E o resultado É que Ele fez amizade Comigo Porque Ele ficava lá Na porta do hotel E quando eu ia sair Ele Vem, Jamela Pra onde você vai? Tá Vai pegar o carro? Ligo, vou Então vai comigo Vamos comigo Tá Então ficamos Parceiros assim De andança Ele me levava Pra tudo que era lá Que eu ia na Bahia E um belo dia Nós fomos parar Lá na Na lagoa Né Em Itapuã Fomos pra lá E Chegando lá Tinha um barco Que tinha lá Dentro Na lagoa E Resultado Apareceu um Um conhecido dele O Elidio Ele O Elidio Também era desses Caras que Pagodeiro Até último Né Tudo que era pagode Lá estava O Elidio Chegava junto E O Elidio Até tinha uma característica Ele trazia Uma lata Uma lata assim Enquadrada Grande Ele enchia de comida Em casa Né Ele botava dentro da lata E pra qualquer pagode Que ele ia Ele ia com a lata Já preparada Aí na hora Ah tá Eu tô com fome Ele aí Chega ele mesmo Chegava Arramava uma mesa Aí ele botava Comida na mesa E ele comia E o pessoal Olha o Elidio Como é que é Não senhor Não tem Não tem parceiro Era ele sozinho Que comia aquela comida Ele não gastava Dinheiro em comida Na rua não Ele já levava O matulão dele E era um negócio sério Então o Elidio Começou naquelas brincadeiras E brincadeira Daqui Brincadeira de lá De repente Nós começamos A cantar um Um negócio Quem samba Fica Quem não samba Vai embora Não sei o que E tal E aquilo Eu fiquei com aquele negócio Na cabeça Ali naquela hora De tomando O iguarol E tal E aquilo foi passando Passou o tempo Eu fui embora Pro Rio Quando cheguei no Rio A melodia na cabeça Pum 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 Ele pô Essa música Isso dá Dá um Dá um pedalzinho Aí o resultado Armei Uma Uma segunda parte Né E Consegui Arrumar A coisa toda Direitinho Então Fizemos lá Eu aí Dali pra frente Eu Armei a música Gravei E Não esqueci De botar o Tião Motorista Que foi quem me levou lá E eu digo Bom Eu vou botar ele na parceria Porque ele me levou Pra Pra abrir uma ideia De uma música Que eu tive Tirei proveito bastante Quem samba fica Quem não samba Vai embora Quem samba fica Quem não samba Vai embora Se é homem é meu Senhor Se é mulher E a senhora Vou pra Bahia Volteu Vá por correr No mar No mar Errei No mar Errei No mar Errei No mar E quem samba Fica Quem não samba Vai embora Quem samba Fica Quem não samba Vai embora Se é homem é meu Senhor Se é mulher Minha senhora Vou pra Bahia Volteu Vá por correr No mar No mar Errei Eu falei com o Pai de Santo Foi preciso me arrumar Já sei que as doze velas E joguei florim no mar Errei No mar Errei No mar Errei No mar No mar Errei No mar Eu queria gravar samba canção E as pessoas não deixavam Eu fui pra Continental E o Braguinha não queria que eu gravasse samba canção Mas eu tenho essa história que eu não podia deixar de dizer aqui pra vocês agora Que é uma história que me botou nesse tipo de música Que foi Ari Barroso Eu cantava de noite Um belo dia eu recebi uma partitura dos irmãos Vitale Com uma música de Ari Barroso Em uma edição Que era o Folha Morta Eu peguei o Folha Morta E Fiz um disco Fiz um disco brigando inclusive com o Braguinha Porque o Braguinha era o diretor artista continental E ele não queria Ele disse Não Você não é pra cantar esse tipo de música E tal Você tem que cantar É sambão Aí eu fiquei zangado com o Braguinha Fui-me embora Não quis mais saber de gravar nada Aí depois de repente o Norival Reis me chamou Vem lá que o Braguinha quer falar contigo Aí o resultado Ele tinha sido sabedor Que eu estava fazendo Relativo sucesso Com a música do Ari Barroso Que era uma música já gravada Pela Dalva de Oliveira Na Inglaterra Quando ela gravou Calu Aquelas coisas E Não fez sucesso no Brasil Eu aí Já estava também fazendo bailes Com a Tabajara do Severino Araújo E fiz Mandei Pedi ao Clélio Ribeiro Músico Trompetista Fez o arranjo pra mim Eu levei pra um baile De formatura da Academia de Agulhas Negras Era o cron da orquestra Quando eu cheguei com o arranjo Eu cheguei em casa Peguei a partitura Copiei o arranjo Levei pro baile Quando eu cheguei lá no baile Eu fiquei no pé do Severino Ele disse Não dá pra gente passar esse arranjo e tal Tocar esse arranjo Ele não queria deixar Não Que agora no baile Vai atrapalhar a orquestra Eu digo Nada Atrabalhar nada Fiquei no Botando pilha nele Aí ele Na hora do Samba Canção Ele permitiu Aí tá aqueles Cadetes Todos Cheios de fardão Aquelas fardas e tal Aí o baile cheio né Baile formatura Resultado Ele atacou A orquestra Atacou Eu comecei a cantar o samba E o pessoal que estava dançando Que tinha saído pra dançar Começaram a ir parando E ficou assim aquele Aquela plateia toda em volta da orquestra E eu cantando E a orquestra tocando A orquestra botando mesmo pra valer Pra valer Quando terminou Foi um negócio Uma apoteose né Aplausos E bis E bis E bis Aí o maestro teve que bisar O Folha Morte Resultado Foi um sucesso Que Depois disso O Braguinha Quando soube Me fez gravar o Folha Morte Sei que falam de mim Sei que zumbam de mim Oh Deus Como eu sou infeliz Oh Deus Como eu sou infeliz Vivo a margem da vida Sem a varonguarida Oh Deus Como eu sou infeliz Eu ouvia falar muito de Lupicino Rodrigues Eu estou da mão Lupicino Rodrigues Ele era um compositor Com grandes Grandes páginas já De sucesso Com Francisco Alves Gravou com Moreira Gravou com Linda Batista Dircinha Gilberto Nufon Lúcio Alves Quase tudo que era gente Que ia no sul Trazia música do Lupicino Para gravar E eu Um belo dia Eu estava cantando No Brasil Dança Na casa noturna E aconteceu Que o Lupicino Entrou lá no Brasil Dança E ele ficou me ouvindo Cantar e tal Ficou ali em pé E tal Aí alguém me disse Olha Esse é o Lupicino Rodrigues Eu disse Poxa Mas eu não tinha Conhecimento nenhum Quando eu acabei de cantar Ele estava junto da orquestra Assim Ele veio E ele veio Pela maneira dele Todo macio E tal Eu gostei Meu camarada E tal Você Como não tiver De ir Dar um passeio Lá no sul A gente Está lá Para receber E tal Tudo bem Eu fui Fiz aquela Ali aquela amizade Ele bateu aquele papo Comigo E o resultado Foi que Ele um belo dia Voltou ao Rio novamente E disse Olha Eu trouxe uma fita Que tem umas músicas Para você ouvir E assim que você puder Você faça alguma coisa Para essas músicas Bom Eu Gravei uma quantidade Grande de músicas dele Gravei dois LPs De músicas Com ele Músicas dele E Tem um outro disco Também Que tem mais duas Ou três músicas dele Como Loucura O Meu Barraco Essas músicas Foram músicas Que eu Gravei fora Desse outro disco Eu Nesse meu último LP Eu Vamos dizer Último É o Que mais recente Que é o O Recantando Mágoas Eu aí Incluí Músicas Que eu não tinha gravado Ainda dele E Uma delas É uma música Que eu Me cansei Até De cantar Essas músicas Nas noites Nas casas noturnas Nos shows Que é uma música Que é uma música Marcante no repertório Do tune Intitulada Nunca Nunca Nem A ilusão A ilusão Deve sepultar O coração Como eu sepultei Saudade Diga-se Diga a essa moça Só você Você me faz Adormecer Pra que eu Viva Em paz Eu Esse faz parte da sim da minha vida, essa minha trajetória dentro da vida noturna, dentro da música popular brasileira, a vida paralela com a escola de samba. A escola de samba, eu, como já declarei várias vezes, fui para lá garoto. Eu, quando fui para a escola de samba, eu nem pensava de ser um cantor profissional. Mas, a gente caminhou paralelos. Eu, com a minha carreira profissional e a mangueira que vinha juntamente, porque eu não dispensava a mangueira. Sempre fiz questão de desfilar com a escola. E, quando chegou nos anos 50, de 50 para frente, que as escolas começaram a procurar inovar, como hoje vieram inovar outras coisas mais. Mas, naquela época, inovaram, que eram os sambas-enredos. Se fazia sambas-enredos baseados em histórias, história do Brasil. A maioria sempre era baseada em história do Brasil, em história nacional, de autores, escritores nacionais. De formas que, eu, de repente, a mangueira me deu a incumbência de cantar o samba-enredo. E eu fiquei naquilo ali, muitos anos. Esses anos todos, desde a década de 50, até agora. Ainda continuo, aí, abrindo a voz, aí, para levantar a música da mangueira. Eu teve três sambas dentro da minha escola. Eu acoaponto, até, em outras escolas, grandes sambas-enredos. Sambas-enredos de Silas de Oliveira e outros bambas, que sempre souberam escrever bem esse tipo de samba. Então, eu, sinceramente, rendo uma homenagem a esses bambas que escreveram essas músicas. E, dentro da minha escola, eu tive a felicidade de participar de um samba-enredo, junto com o Nelson Sargento e Alfredo Português. O Cante com a Natureza. Depois, teve um outro ano, que eu cantei também um samba lindíssimo, lindíssimo mesmo, para mim, na minha opinião, de todos os tempos da mangueira, que foi o Mundo Encantado de Monteiro Lobato. E, culminando, eu vi outro também samba que é marcante em qualquer área que a gente chegue, que foi o Carnaval, que a mangueira homenageou Caíme. Com o Caíme, mostra ao mundo o que a Bahia e a mangueira têm. Esses três sambas, para mim, são os três sambas mais marcantes dentro da vida da mangueira. Música Tem xixi e acarajé Tamborim e zambas no pé Tem xixi e acarajé Tamborim e zambas no pé Mangueira, pangueira, venus cedo, torre e chai O horizonte rosa e verde no mar Do mar A alvorada velha fantasia Pra exaltar Da índia velha palia Oh, oh, oh O anto esplendor Nas igrejas Hoje é só o hino que loucou De loucou Venido no terreno de magia Do ecoar Anuncia o novo dia Nesta terra faz gigante A capoeira foi morar O mundo se encanta O mundo se encanta Com as cantigas Que fazem sonhar O mundo se encanta Com as cantigas Que fazem sonhar Lua cheia Lua cheia Lava janta Lua cheia Da índia velha O mundo se encanta Tchau. Tchau.